Ultravendas.com Ninguém vende mais barato! O site com a maior variedade de produtos e os menores preços do Brasil! Pode conferir! Cobrimos qualquer oferta! Quer rapidez? Entregas em até 2 horas para o Rio de Janeiro e postagens em 24 horas para todo o Brasil! Acesse agora e confira! Ultravendas.com Ninguém vende mais barato! Vou mostrar para vocês, passei no mercado Vou começar a gravar para vocês um vlog agora Está uma chuva, nós fomos lá no mercado Daqui a pouco eu nem levei meu celular porque eu estava carregando Mas amanhã as crianças voltam para as aulas Então fui lá comprar algumas coisinhas que estavam faltando para eles se levarem para a escola Daí tipo assim, vou pegar um pão de pão, uma bisnaguinha Um queijinho, um peito de frango, um presunto E olha só, a gente vai pegando e nem dá conta, né? Olha, peguei o resultado da Aurora Peguei só 100 gramas, olha Deu 2,65 Aqui deu 122 gramas Peguei queijo e mussarela Olha, deu 110 Deu 3,07 Estava R$ 27,90 A mussarela Então no outro mercado normalmente é mais barato O dia de terça nesse mercado é mais barato Mas hoje é domingo, amanhã eles voltam Então a gente tem que comprar hoje Meu marido pegou esse nesse café Porque eu não tomo café Então ele compra pó Tipo, ele só faz para ele Então ele falou assim Ah não, muito ruim Ou ele toma tipo, para a rua Sabe, tomar café em cabaria Essas coisas em casa Mesmo ele mal estava fazendo Ou ele faz na cápsula, né? Na máquina Mas assim, para ele é mais prático E ele gostou Porque minha mãe fez o caputino esses dias E tinha aqui em casa E ele tomou um pouco desse assim Desse saquinho e ele amou Ele achou mais prático Então ele comprou assim Acho que foi R$ 3,59 Se eu não me engano Ou R$ 3,99 Nesse café Eu peguei ovo Porque É... Sei lá Por que eu peguei de boca, né? Imagina Eu peguei o ovo Porque normalmente eu pego O que passa na minha rua, né? Mas eu não gosto de ficar Sem ovo aqui em casa Então eu peguei esse que vem com seis Ó, estava mais baratinho Estava acho que R$ 2,59 Porque lá, tipo, de bandeja assim É bem mais caro Então compensa pegar os que passam Vendando na rua, né? Peguei um pão, ó De forma Da Seven Boys Estava R$ 3,99 Peguei É... Bisnaguinha Também estava R$ 3,99 Estava na promoção Peguei um iogurte, olha Da Batavo Que eu amo Gente, esse iogurte É maravilhoso Estava R$ 3,99 Peguei um Depois me arrependi De não ter pegado mais Porque está barato, ó Ele é de 500 gramas E é muito gostoso É muito gostoso mesmo Nem vi a data de validade Deixa eu ver, ó 16 do 8 Então dá super Olha Peguei bife Peguei coxa Sobrecoxa Aqui também, né? Porque Tem pouca mistura Aqui em casa Já peguei aqui um pouco Peguei batata Batata estava barato Lá hoje Então por isso que eu peguei Olha O quilo estava saindo R$ 1,89 Tá? Então aqui deu R$ 3,22 Peguei cenoura Alho Peguei pouco alho Porque Olha Ainda estava barato Também, ó R$ 9,90 O alho Então eu peguei Quatro cabeças Quatro Banana A banana estava cara hoje Normalmente eu pago Tipo R$ 1,00 No quilo da banana Lá na terça-feira Nesse mercado E hoje, olha só Eu paguei R$ 5,79 Porque estava R$ 2,98 O quilo da banana Mas É Eles amam banana aqui em casa Então não pode faltar Não peguei outras frutas Porque não estavam Na promoção Mas tem maçã Tem maçã, laranja E kiwi aqui em casa Então Não peguei Peguei esse iogurte aqui O Lucas ama levar para a escola Dava R$ 1,49 Também na promoção Eu peguei quatro O Lucas pegou um batom lá para ele Peguei traquinas Mas não foi para as crianças Foi o meu marido que pegou para ele Esse aqui o Lucas viu Falou assim Mamãe, posso pegar? Quero experimentar Normalmente o Lucas não faz isso Então eu deixei Não sei se ele viu em algum lugar Mas ele quis pegar essa bolachinha aqui Cookies eles levam também Mas olha Eu só compro um pacotinho E eu divido Tipo uma vez na semana Sabe? Só para diferenciar Para eles levarem alguma coisinha Que tenha Sabe? Alguma coisinha assim Mais gostosinha Essa daqui também Essa daqui também O Lucas que leva Ó E o Fernando Ele não está comendo mesmo Tá gente? Mais bolacha Né? Porque ele está fazendo Para baixar o colesterol dele E essa daqui eu peguei para mim Tá? Então o Fernando Eu faço lanche natural Para ele levar É isso que ele leva Ele não leva bolacha Tá? E fruta que ele leva E meu marido pegou Essa baguete aqui Ó Tava R$1,70 Tá vendo gente? Eu peguei só essas coisinhas mesmo Mas peguei um leite também Tava R$2,49 E essa geleia aqui Foi minha sogra que me deu Tava aqui na mesa Porque eu trouxe ontem Tava aqui né? Do dia É uma delícia Porque eu comi lá na minha mãe Que minha mãe também tinha comprado É muito gostosa essa geleia Deu acho que R$82 Isso daqui Isso daqui minha gente O que que tem? Nada Mas tá bom né? Então pelo menos Para voltar as aulas amanhã Eles tem manchinho para levar E é isso tá? Daqui a pouco eu volto Olha só gente Nosso almoço hoje Já está pronto De domingo Não consegui mostrar Fazendo para vocês Porque eu estava na correria aqui tá? Mas olha Essa feijoada aqui ó Ela já estava pronta tá? Estava congelada Porque nós tínhamos feito Minha mãe Nós tínhamos feito aqui em casa Com a minha mãe Acho que tem aqui uns Três domingos atrás E eu congelei ó No potinho O que sobrou E eu tirei ela agora aqui ó Descongelei E olha isso Olha Peraí que tá Uou Que tá embaçando Mas olha Então ó Temos feijoada Arroz Arroz Prontinho E bife Bife Acebolado Tá? Acho que eu vou fazer Uma saladinha de alface E hoje o nosso almoço vai ser isso Tá um frio E olha só Além de tá frio Deixa eu ver se parou Não Ainda tá chovendo Agora tá serenando Mas caiu uma chuva Na hora que a gente foi no mercado Ó Tá vendo? Caiu até o negócio da calha ali ó Mas dá pra vocês verem Tá vendo? Ó o tempo Olha como tá feio Tipo tá bem feio mesmo o tempo E é isso Agora a gente vai almoçar Bom gente Vou mostrar pra vocês Que está o caminhão passando Bom vamos lá Hoje é segunda Então olha Vou começar a mostrar pra vocês A baguncinha que tá Vocês viram que eu limpei na Que dia que eu limpei? No sábado né A casa Ali é a roupa ó Que eu vou colocar pra Pra lavar Que eu tirei lá do meu quarto ó Eu vou Já arrumei Eu organizei Então agora eu vou tirar a costa Eu vou dar uma organizada Aqui na sala Tirar um monte de blusa De frio que tá ali Então bora lá Tchau 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 Bom gente Vou mostrar pra vocês Agora rapidíssimo Porque já estou atrasada Como sempre A lancheira hoje Das crianças Deixa eu tirar as tampinhas Pra cá Lucas vai levar a banana Esse da Noninho E a CUT Deixa eu tirar pra cá Que esse é do Fê Essas duas bisnaguinhas Com queijo Tá Até o requeijão aqui ó Que eu usei Deixa eu colocar pra cá E vai levar Quatro bolachinhas De wafer Então ó Esse Esse potinho aqui dele É super bacana Fecha assim Aí vem o outro aqui Não Eu fiz errado Aquelas É assim Aí vem o outro Menorzinho Em cima Então ó Fica assim Então o lanchinho do Lucas Vai ser esse E a aguinha né Que eu sempre Manda garrapinha de água Olha só Saiu tudo E eu não lavava Com a bucha Do lado verde Gente olha Saiu Nem tá mandando mais Pra aquela cordinha Que eu coloco do lado Da mochila do Lucas Porque é térmica né Então fica assim Então o lanchinho do Lucas Vai ser esse hoje O do Fernando Temos pãozinho também Ó Já tá saindo Tem por esse Eu até tenho um aqui Mas o que tem Tem várias divisórias Eu gosto só assim ó Porque o Fernando Né gente O Fernando tem 14 anos Pra vocês que não sabem Tá Essa lancheira é do meu filho maior De 14 E essa aqui é do Lucas de 6 Tá Pra quem não me acompanha Que não sabe Aqui temos Suco de laranja Natural E Uma garrafinha de água Tá Às vezes Muito raramente Eu coloco uma maçã Uma banana Porque ele fala Que mal dá tempo dele comer Ele também não quer Então a idade dá chatice Vocês sabem né Quem tem filho adolescente Vai me entender Então ó Sempre eu coloco aquela Bolsinha de gelo Tá Vou colocar depois E ó Uma toalhinha A lancheira do Lucas Vai assim ó Coloco aqui O Yakult Eu coloco aqui ó Do lado A banana Eu coloco aqui em cima E o danoninho Deixa eu trazer aqui pra cá Pra vocês verem Tem tipo Um elástico Ali no fundo Tá vendo Peraí Pronto Agora dá pra vocês verem Tá vendo O elástico Ó lá no fundo Aí eu coloco O danoninho Então ó A lancheirinha do Lucas Tá prontinha E a agulha Vai do lado Na mochila Tá E é assim Daqui a pouquinho Eu volto Tchau 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 Tchau